Eu estou de volta com seu espaço VIP e sua revista eletrônica com um dos maiores nomes do humor nacional, afinal só de Ceará gente, ele tem 30 anos. Na verdade ele escolheu a nossa terrinha para compartilhar muitos sorrisos, muitas alegrias e desenvolver esse grande trabalho no nosso humor. Ciro Santos, que alegria te receber aqui. Meu amor, quanto tempo, né? Eu acho que a última vez que a gente bateu um papo não foi comigo, foi com a Margot, uma das minhas personagens, e eu tenho gravado até hoje. E que bom, que bom que estou te vendo novamente, que bom que estamos rodando esse papo e agora para falar um pouquinho desses 30 anos aí. E o humor, ele tem atingido aí cada vez mais o seu papel mais forte na vida das pessoas. Eu acho que as pessoas hoje, Ciro, não sei se você concorda comigo, mas pararam e viram, meu Deus, como é bom sorrir. Como é bom boas energias, né? E vocês são verdadeiros astros. Tem aqui os meus parabéns, viu? Muito obrigado. É, eu digo assim, agora a gente está voltando a sair, né? A gente voltando a trabalhar, que está sendo maravilhoso. Mas o primeiro show que eu fiz agora, há quatro semanas, depois dessa pandemia no Chico do Caranguejo, foi muito emocionante. Primeiro assim, é uma casa que eu trabalho, completaria em abril desse ano, 23 anos em cena. Então, é uma casa que eu tenho bastante tempo, eu tenho um público muito forte do Brasil inteiro. E então, só tínhamos 100 pessoas, as mesas todas separadas, numa casa que a gente recebe 700 ou 800 pessoas. Imagina isso. Então, quando acabou, gente, o show. Mas eu chorava nesse camarim, eu chorava. Tinha emoção de dizer assim, meu Deus, estou pisando no palco de novo depois de um ano e três meses. É, foi muito complicado. Mas mesmo assim, a gente estava trabalhando para mostrar para as pessoas em casa que tinham que ser alegres, que tinham que ser felizes. E a gente fez muita coisa pelo conteúdo do Instagram, pelo site. Você também já é conhecida internacionalmente, Ciro, pois já se apresentou em muitos países e até gerou trabalhos para outras pessoas, né? Como é essa carregar a veia, carregar a turma do humor. Cara, é assim, muito legal, porque... É diferente se apresentar para o público internacional, o Brasil, a gente tem mais assim... Olha, depende. Eu tive algumas dificuldades em navio quando tinha americanos e brasileiros. Americanos, argentinos e brasileiros. Então, a gente tinha que fazer o show meio que em português. Nessa época, eu lembro, normalmente eles têm um guest star brasileiro e um guest star americano. Não levaram o americano, então eu tive que substituir ele também no espetáculo. Então, você imagina, eu não estava preparado com o meu inglês para fazer o espetáculo todo, mas olha, foi tão legal. Porque como na plateia estava misturado argentinos, americanos e brasileiros, quando eu não alcançava o meu inglês, gente, eu fazia mímica, eu assoviava e isso dava uma resposta maravilhosa. Então, eu acabei criando uma nova forma de trabalhar por conta disso. Olha, para encerrar, além de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, eu queria que você encerrasse com o seu personagem, Margot, o momento que você faz ali, interage. Porque a gente tem umas fotos, umas imagens aí, para matar a saudade, né? Então, tem umas fotos, porque assim, eu não consigo fazer, gente, de cara limpa. Eu posso talvez até virar assim, para fazer. Olha, que bom estar aqui de novo no espaço VIP. E muito bom estar com vocês, porque eu sou uma pessoa bonita. Vem aí nas fotos, porque eu sou muito bonita. Margot, você é VIP mesmo? Eu sou completamente VIP, mais que a dona Virginia. Aí a Virginia responderia, Você está louca, Margot? Titia te ama, amor. Muito bom, Ciro. Muito sucesso. Obrigado, meu amor. Um beijo grande. Parabéns, 16 ou 17 anos do programa. Caramba, 17 anos. Eu chego lá. Um beijo, gente. Vai dar certo. Sucesso e olha a máscara.